Bom dia, fiel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, quero desejar a vocês uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus, que todos possam atingir suas metas e objetivos. E vamos falar de Corinthians, né? Corinthians que ontem, pra mim, pra mim, se eliminou a si próprio. Uma auto-eliminação. Pode fazer o que quiser. Minha opinião é essa. Eu sei que a imprensa tá enchendo a bola do Flamengo, parece que os caras são os maiorais. E na moral, porra nenhuma. Mas é isso. Futebol é isso, né? Quem não faz, fica fora. Jogadores que decepcionaram muito ontem, pra mim. Eu acho que as mexidas do treinador poderiam ter sido outras. A escalação poderia ter sido outra. Mas nada disso agora vai mudar o que já passou. Essa é a verdade. Ah, o treinador... Estão poluçando a conta do Ramon. Mas que é só o Ramon mesmo, gente? Porque eu acho que quem perdeu o gol foi o Yuri, foi o Pedro Henrique. Quem não apareceu no campo, forçou coronado. O seu carro tava mal ontem. Né? A gente tem que analisar as coisas como elas são. Jogador que entra em campo e não sente a torcida. Qualquer time de futebol do planeta. Acho que do sistema solar. Quero um apoio igual os caras que tiveram ao Tira Fiel. Aliás, vem tendo o ano todo. Então o apoio nunca faltou. Será que esse cara sente o que é Corinthians mesmo, cara? Como pode ser... Bater lá em cima numa partida e na outra... Exatamente na outra partida... Ser outro time. Ter outro comportamento. Ter outra... Outro... Outro jeito de entrar em campo. De encarar uma partida. O que que é? É medo de decidir alguma coisa? Não sei o que dizer. Mas eu pergunto pra vocês também. E vamos explanar isso no decorrer do vídeo. Existe um culpado? Mais que um culpado? Existem culpados? Quem é o maior culpado? Ou quem é o culpado? Eu acho que um culpado só não. Porque não se faz nada sozinho no futebol. Né? No futebol é tudo grupo. Então não pode ser só um culpado. Já falo sobre isso no vídeo. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. É muito importante. Agora sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque já tem jogo pela Sul-Americana. Esse time tem a obrigação de fazer diferente na Sul-Americana. Bom, vamos para o nosso tradicional. Corinthians! É isso aí. Bora lá. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. Gente, não dá para falar com ânimo. Desculpa. Nem dormir essa noite, para falar a verdade. Não dá para dormir, mano. Aproveitando, vou falar que esse vídeo é um oferecimento da KSK Consórcio. Para você precisar de um carro, de uma moto, que ainda não adquiriu. E porque está muito caro o financiamento, né, gente? É um absurdo. Juros altíssimos. Os faros da realidade. Você tem um carro, de repente, para trabalhar em um aplicativo Uber 99, ou uma moto, fazer entrega no iFood, e daí por diante, e você não consegue o financiamento, calma. Eu tenho a solução. Digite corinthianspremiamais.com.br. Vou repetir. Corinthianspremiamais.com.br. Aqui, você encontra planos do consórcio a partir de R$ 233,00, gente. Pouco mais que R$ 7,50 por dia. É barato. Mais barato do que comprar um celular. E já pode realizar seu sonho, ou até mesmo ter essa ferramenta de trabalho para o seu ganha-pão, né? Para cuidar da sua família. Aí você pode falar, Marcão, mas quanto que é mesmo? A partir de R$ 233,00. E você ainda ajuda o Corinthians financeiramente, que parte dessas vendas e fica ao Prutimão. A KSK já é patrocinadora do Futebol Sub-20, que ganhou a Copa São Paulo Júnior. Patrocinou lá. Patrocinou o Basquete Feminino, que voltou a bater no campeão. E é patrocinadora master das Brabas. É isso mesmo. E as Brabas são hexacampeãs brasileiras, pentacampeãs da Libertadores. E logo, logo, tem uma final de Paulista aí. Então, a KSK já está com o coração corinthiano dentro dela. E você ainda pode ajudar o Timão financeiramente. Sensacional, né? Aí você pode virar e falar, Marcão, mas é sorteio. Caramba, demora demais, cara. Olha, eu até queria, mas... Não dá, irmão. Porque eu vou ter que correr, né? Eu preciso para ontem. Digite corinthiasprimiamais.com.br. Aqui você vai encontrar o lance. Caso você não tenha condições, a KSK pode te ajudar. Você não tem a todo valor. Pergunte para um representante da KSK. É só entrar na página do Vale Conosco, no Siburi e Contrate Online. Legal? E você, por fim, concorre ao prêmio mensal de 30 mil reais. Ganhou, me chama para o churrasco. Fechou? KSK. Fazendo parte do Bando de Loucos. Gente, eu sei que às vezes eu estico um pouquinho mais aqui sobre a KSK. Mas é porque é muito vantajoso para você, que é corinthiano, para nós. Que está difícil conseguir, né, cara? De comprar um carro, uma moto, pelos juros, aquela coisa toda. E muita gente procura algo para trabalhar. Hoje as entregas via moto, os aplicativos de carro, mesmo de moto, é um ganha-pão, né? Então, além de tudo, tem essa conotação social. Bom, o que dizer? Quem é o culpado, cara? Algumas pessoas dizem que o Corinthians sentiu a falta da liderança no Memphis. Eu acho que o meu é muito cedo para colocar isso no peito dele. Eu acho que alguns jogadores, outros, não renderam. Não renderam, gente. Um rendor de cabeça. Eles não renderam. O Garro, apesar do Garro mesmo não render, tudo que sabe, ele se apresenta para o jogo. Ele luta. É um caso à parte. Mas, assim, tecnicamente falando, ficou muito abaixo do que pode produzir. O Yuri ontem foi lastimável. Ele afundou o ataque do Corinthians. Afundou. Literalmente afundou. O que ele errou de bola e perdeu dois gols, que é inadmissível. E aí fica a situação. Eu nunca sei se o Yuri é um bagre ou é um jogador que realmente só precisa de um pouco de calma com ele. Porque já são dois anos. De repente, tem que começar a ser gols e tal. E num jogo grande, uma bola que é só... Ele vinha em velocidade. Se ele dá um tapa de lado, a bola vai no canto oposto do goleiro. É igual o Adriano Imperador fez em 2011 contra o Atlético Mineiro. Ele sai na frente do goleiro, o goleiro fecha o ângulo e ele só dá um tapa de lado. A bola vai para o canto oposto. Ele bate a bola para cá e ele já sai para cá comemorando. E o Yuri não faz isso. Ele bate seu chapado, bateu de frente com o pé assim. E o goleiro fez a defesa. Nem tentou tirar do goleiro. Quer dizer, é... Vai saber, né? E o gol de cabeça que ele perdeu também. Que um centroavante não pode errar. Assim como o senhor Pedro Henrique cabeceou para o chão. Era para cabecear para o chão e me cabeceia para o alto. Mas não dá, gente. Jogador profissional, 34 anos com o Pedro Henrique. Já no último estágio da carreira. Perder um gol de uma forma infantil, bizarra, como ele perdeu. É inaceitável. Minha opinião. Eu achei que o Ramon também errou. Ele deveria ter começado com o Carrilho. Eu acho que o Carrilho não pode sair desse time, gente. O Carrilho joga muita bola. Tinha a opção do Alex Santana, mesmo sem ritmo. Acho que valeria a pena pensar no Alex. Para formar o que eu julgo na visão do que o treinador monta. Da equipe. Como um time ideal para o time do Corinthians. E é assim, cara. A hora que o Flamengo perdeu um jogador de defesa. Que quando o Bruno Henrique tomou o cartão. Eu estava lá com o pessoal acompanhando. E na hora que o Flamengo perde o Bruno Henrique. 27, 25 do primeiro tempo, eu acho. Eu imaginei o que? Como ele não entrou com o Carrilho, eu falei, ele vai entrar com o Carrilho agora. Ele vai voltar, vai voltar com mais um atacante. Ele vai para cima dos caras. Ele vai mandar sufocar os caras. Por quê? Você perde o Bruno Henrique e automaticamente. Para recompor a defesa. Até para ganhar tempo. Fechar os espaços. Ele sai com o Gabriel também. É difícil, mas é. Era só colocar o Carrilho no lado direito. E de repente abrir os jogadores. Outra, não dá para jogar Romero e Tales no mesmo time. Eles, um atrapalha o outro. E aí, pô, peraí. Coloca o Carrilho lá na direita. Já começa com o cara. Joga aqui com o Martínez. Do outro lado, o Alex Santana. Depois você podia inverter. Trazer o Alex para jogar por dentro. E meter o seu coronado ali na esquerda. Sabe? Mexer no time. Eu faria isso. Eu faria isso. Eu teria tirado Romero e Tales logo no primeiro tempo. Tá? E tirado, no caso para mim. O André Ramiro, né? O André Ramiro, nada a ver. Eu teria tirado o Charles, sinceramente. E o Romero. Eu teria tirado. Eu teria colocado o... E teria iniciado com o Carrilho, né? O Alex Santana ali. Nos golpes. Eu teria colocado o coronado. Recuado um pouquinho. O Martínez já estava ali no meio mesmo. E eu colocaria o Carrilho do outro lado. E lá na frente. Cara, eu já colocaria... Eu viria para o tudo ou nada. Metia o coronado. Vim aqui por dentro jogar. O Carrilho podia adiantar um pouquinho. Jogar na direita. Você joga o... Um volante abrindo pelo lado esquerdo, né? E você traz o coronado. Desculpa. Iria para o lado direito. Daria para mexer nesse time do Corinthians. Coronado, desculpa. Né? Do esquerdo. Eu estou tão abobalhado de ontem que eu estou até me confundindo. Eu teria entrado com o Carrilho no primeiro tempo. Olha que perdeu o... Estou muito puto, gente. A hora que perdeu... O Flamengo perdeu o Bruno Henrique. Eu teria tirado um volante. Colocado o coronado. Tirado o... O Romero. Tá? Feito uma outra substituição. Mas sem perder a força do ataque. Transformar o Corinthians em um time mais leve. E com mais saída de bola. E não foi o que aconteceu. O Flamengo perde o Bruno Henrique. O Flamengo conheceu com uma a mais. Terminou o primeiro tempo com uma a mais. O Flamengo tentou de todas as maneiras catibar. Conseguiu. Porque o Daruco não dava cartão para catimbar dos caras. E aí... O Hugo fez a parte dele. Fechou o gol. Fechou o gol. Faltou quem faz gol para ganhar a vitória. Legal? Mas... Quando chegou no segundo tempo. Eu pensei que agora vai. E ele foi para o Camikaze. Faltando 20 minutos. Aí ele tirou o lateral. Tirou no centro. Aí ele meteu o Giovani. Que quase fez um gol. E ele começou a colocar o que tinha no banco. Para tentar fazer pressão no Flamengo. Só que aí foi desorganizado o time. O time foi assim. Pareceu um Frankenstein. Todo pendurado. Aí não funciona. Quando ele falou que precisava mais calma. Partiu dele para precisar mais calma. Calma também. Ele falou. Meu calma. Vamos ajustar aquilo no primeiro tempo mesmo. No primeiro tempo mesmo. Sabe? Eu teria ido por tudo ou nada. O time estava bem naquele momento. Faltou isso ao Corinthians. Tá ok? O Flamengo. Todos os caras que trouxeram do Flamengo. Vamos sair para tirar a sala da gente. Fazer o que, né? E o Corinthians parece que não sentiu. Quando ele colocou o Pedro Henrique. Eu desanimei de vez. Falei. E aí não dá, né, irmão? O Pedro Henrique não dá. E aí é o seguinte, gente. O Corinthians perdeu gols. O senhor Pedro Henrique cabeçou uma bola para fora. Que, pelo amor de Deus. Deu um rapa no jogador do Flamengo. Então eu não vou dizer que os erros da Arouco justificaram a perca. Não. Mas houve falhas que não dá para admitir. Agora uma coisa eu garanto a vocês. Ou o Corinthians volta a ser Corinthians e sente a torcida. Ou fica difícil. Fica difícil. Porque ontem, com um a mais. Mais de 65 minutos. O Corinthians você quer fazer um gol. Um gol se quer. Para empurrar o jogo para os pênaltis. É de terrível preocupação. E não é preocupação terrível. Sabe? É assustadora. Essa é a grande realidade. Então, eu paro por aqui. O vídeo dizendo o seguinte. Eu acredito muito no Corinthians. Mas o time tem que mudar de atitude. Para mim, o maior culpado. Todos que estavam lá ontem. Faltou, desde o treinador. Ao último jogador que entrou em campo. Atitude. Sem atitude. Não se vence em nada. É isso. Inscreva-se no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. Tamo junto. E vai Corinthians. Tchau.